Boa tarde, gente. Estamos aqui agora na brincadeira nossa. O convidado especial já acabaram de chegar. Olha o amigo do peito. O que ele tem? Olha o esperado, siri. Para assim, Raíldo. Aí, Raíldo, comece a siri. Abel comprou a siri. Abel comprou. Abel, compra a siri pra caramba. Aí tem aí, ó. Vamos lá. Ih, pode brincar. Fico, legumes e um pirão pra gente comida. Ô, gente, isso aqui é um escritório de carro, tá, gente? Isso aqui pertinho do nosso, entendeu? Isso aqui é o escritório da gente. A nossa piscina particular. Nossa, aqui é a nossa lagoa particular, gente. Toma aí. Raíldo, deixa siri, Raíldo. Vou falar pro siri. Fala pra Júlio, daqui a pouco vai botar a antena aqui. Não é? Ele tá esperando? É esperando. Ai, meu pai. Aí, Júlio, hoje não vai dar não, porque hoje é siriizado aqui, ó. Deixa pra amanhã. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é coloque. Amanhã é coloque. Ele é um segundo aqui. É antepasulam. Vamos lá. Vamos lá.